MÚSICA 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 É uma montaria sólida, presta atenção, esse item pôs toda a sua categoria, que ontem ele caiu, ele precisava justificar a participação do Barretão, uma montaria aqui não dava o mínimo de espaço, flexou no joelho, essa pirâmide de suma importância, e feita ele dá. MÚSICA MÚSICA Abaixo, tira a mão dentro da corda, ele perde a corda, por isso que ele desconecta do doutor agora. Música Meus amigos, o americano vai fazer um muro no aeroporto, não é no México não, para não deixar esse menino entrar. Esse aí o mais novo contratado da Radar, do Superstar, olha a facilidade que esse moço muda, cara, parece que ele está andando de bicicleta, olha a passada dentro de braça, tirando tudo o suco do barroco, aí eu digo o bicho, não me anotar. Aí o detalhe que ele não é, se ele cravar um 88, 89 nesse número, ele assume a liderança do Rodeiro. A posição exata para descer, o trombinho sobre o Alisson de Sousa, é o letreiro do Céu, o Miranda. Tá nóis, e que letreiro, hein? E esse letreiro está escrito, eu vou te derrubar. E o Alisson não curte que é destoroso, provavelmente ele perde a chance de ser campeão do Barretão. Portão do Sapa em Água, abrindo, decolando, vai embora, menino, e ele chuta em volta lá na conta lá, olha lá. É destino sem campeão. É, o entor de Torino e Jílio. E o ano que vem ele vai estar com umas 15 arroba a mais, do jeito que o Terce trata, e essa ligeireza dele, segura, com o mesmo tamanho, só estou tomando um zero aí, o que será que aconteceu? Acho que ele desceu um pouco de setaria. Obrigado.